Ela me chamando pra foder, eu falo rap Partia branca estranha, parecendo a Carrie Ela me chamando pra foder, eu falo rap Partia branca estranha, parecendo a Carrie Com seus peitão, parece balão Debaixo da cama, eu guardo a merda do canhão Ela quer foder, os cara fodão Ela te largou porque ela te acha cuzão Eu amo a bitch, smack the bitch, eu pego a blink Perdendo, não para de atirar, acho que ele tá contigo Quando eu não foto ela, ela só tá xilinha Eu pego essa merda e te furo com a bitch Ela me chamando pra foder, eu falo rap Partia branca estranha, parecendo a Carrie Ela me chamando pra foder, eu falo rap Partia branca estranha, parecendo a Carrie Ela me chamando pra foder, eu falo rap Partia branca estranha, parecendo a Carrie Ela me chamando pra foder, eu falo rap Partia branca estranha, parecendo a Carrie Partia branca estranha, parecendo a Carrie Ela me chamando pra foder, eu falo rap Partia branca estranha, parecendo a Carrie Partia branca estranha, parecendo a Carrie Eu guardo a merda do canhão Ela quer fuder